A vida na estrada, suas promessas e seus piores pesadelos. Separados da Dark Side Books. Bem-vindos, este é o Resenha 130. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, se você é novo, caiu hoje aqui no canal, me dá aí o seu voto de confiança. Fica com a gente até o finalzinho do vídeo, porque lá na frente eu vou te explicar mais ou menos como funciona o fluxo de vídeos aqui no canal. Beleza? E já vamos combinar o seguinte, deixa o seu like agora. Se chegar lá na frente no vídeo, você não curtiu, você tira, tá bom? Quero agradecer também a todos aí os 1986 inscritos. Poxa vida, estamos quase chegando nos 2 mil. Me ajuda aí, pessoal, dá uma divulgada. Vamos tentar chegar aí aos 2 mil inscritos ainda esse mês. Dá tempo, vamos lá, me ajuda aí. E preciso lembrar vocês aí, rapidinho, hein, das nossas duas parcerias aqui. Uma com a Editora Diário Macabro. Ela tem, assim, lançamentos muito bacanas, lançamentos sensacionais. Então dá um pulinho lá na loja, www.diariomacabro.com.br Escolhe lá o que você quer comprar. Se você gosta de literatura gótica, de horror, terror, dá uma olhadinha lá, enche o carrinho e utiliza o nosso cupom. A editora mandou pra gente aqui um presente, um cupom, que você, utilizando esse cupom, você tem 10% de desconto, tá bom? O nosso cupom, MEM21. Tá, jóia? E outra coisa que eu preciso lembrar, a nossa parceria com a Amazon. Isso mesmo, galera. Me ajuda aí, tudo que você for comprar, pode ser de um chiclete a um Xbox. Me ajuda aí, compra pelos nossos links, que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Eu sempre deixo links aqui na descrição, um link geral do canal, e links de algumas dicas, alguns produtos que eu comento nos vídeos. Que é o caso desse Homem-Aranha Antologia. Olha só que edição bacana, galera. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ela é metalizada em azul, muito bacana. Olha só. É uma edição bem legal. Capa dura, todinha em papel colchê. Olha só. E essa edição, galera, ela foi lançada lá em 2017, pela editora Panini. Aqui, aguarda, dá a impressão que é toda preta, mas não é não. Tem uns desenhos aqui. E essa edição traz, eu não sei se as melhores, algumas histórias do Homem-Aranha, desde a primeirona, olha aqui, lá em 1963, até mais recentes. É feita aí uma passada geral pela carreira do amigão da vizinhança. E eu achei, assim, essa edição muito bacana. Antes de cada história, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. É, eu não tô tão rapidinho assim. Mas aqui, vamos lá. Achei uma, inclusive uma história bem icônica, que é a história do dia 11 de setembro. O que o Homem-Aranha fez naquele fatídico 11 de setembro. Você se lembra o que você fez? Se você quer saber o que o Aranha fez, tem aqui nessa história. E olha aqui, ó, antes de cada história, eles têm aqui uma contextualização muito bacana. Olha aqui, que história sensacional. Uma história bem comovente e tal. Vale muito a pena essa edição. São 320 páginas. Vou deixar o link aqui na descrição. Não sei se tem muitos volumes ainda, porque é um lançamento antigo, né? Mas vale bastante a pena. Então, fica aqui a dica. Tá bom? Deixar aqui. E agora, galera, vamos comentar aqui sobre uma edição, assim, uma HQ, que eu pirei o cabeção. Eu sou muito fã da editora Darkside. Tem alguns livros aqui deles. Eles são, assim, primorosos nas suas edições de livros. Tenho aqui o do Lovecraft, que é sensacional. Capa com soft touch. O do Drácula. Olha, sensacional. Então, eu sou fã dos livros da editora. E recentemente, eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui, mas alguém lá no nosso grupo do WhatsApp recomendou essa edição. e eu segui a recomendação, comprei. Não vou me lembrar aqui quem que foi. Não sei se foi o Ítalo, o Renato, alguns, algum dos nossos amigos lá do grupo do WhatsApp. Passou essa recomendação e eu comprei. O preço estava bom e ainda está em promoção. Vou deixar o link aqui. O preço está excelente. Uma promoção muito bacana, que é essa HQ aqui, ó, separados. Olha só que capa linda, linda, linda. A lombada. A última capa. Olha só que bacana. Gente, isso aqui, eu pirei o cabeção com essa edição. Uma assim, a história é sensacional. E eu não sabia que a Darkside tinha essa franquia aqui, a Darkside Graphic Novel de HQs. Já vou aí atrás de outras HQs lançadas pela Darkside, que eu já me informei que existem. Essa história aqui foi lançada lá em 2012, pela Image Comics, aquela editora que surgiu lá na década de 90, meados da década de 90, para bater de frente com a Marvel e a DC. E a partir ali de 2004, 2005, eles mudaram um pouco a direção, continuaram fazendo, assim, trabalhos excelentes, diria até que melhoraram, né? E essa edição aqui foi lançada, então, em 2012, numa série aí de sete edições, foram uma minissérie em sete edições, escrita por Scott Snyder, que é conhecido de quem lê as histórias da DC, ele já fez o Batman, é um roteirista muito bom, e Scott Tuff, eu não conhecia, li aqui na pequena biografia que tem, que ele é mais ligado à parte de cinema, curtas e tal, um roteirista, pelo que eu li na HQ, excelente, e a arte é de Atila Futaki, olha que arte, que arte sensacional, extremo realismo, um negócio, assim, absurdo, e que tem tudo a ver com o tipo de história, combina muito bem com o tipo de história, tem algumas cenas aqui, que são bem violentas, e como aqui retrata mais ou menos, temos aí um horror, um horror não sobrenatural, ou até sobrenatural, mas assim, do dia a dia, que pode acontecer no dia a dia, eu acho importante que tenha esse traço realista, e o Atila aqui, arregaçou sensacional, a arte do Atila, nessa edição, eu vou dar aqui uma mostradinha para vocês, olha só, a guarda da edição, que coisa linda, 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 né? A edição tem 190 páginas, em papel colchê, de história, são 174, tá? Olha aqui, a caveirinha da editora, olha só, que bacana, lembrando, essa edição aqui foi lançada em 2020, agora, pela Darkside, e aí, tem as separações dos capítulos, olha só, que cuidado, né? Esse detalhe assim, de fazer esse, cara, muito bacana, muito bacana mesmo, e aí começa a história, olha só, que realismo, que realismo, sensacional, eu vou passar aqui, mais algumas, páginas, para mostrar para vocês, que é assim, um negócio, absurdo, muito, muito, muito bom, olha aqui, vamos pular aqui, mais um pouquinho, mais para frente, olha aqui, sensacional, lá no finalzinho, da edição, tem, vamos chegar aqui, olha aqui, galeria de capas, essas três primeiras capas de cima, são capas variantes, da primeira edição, e aí, depois, vem a edição 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as capas, todas muito bonitas, mas, a que foi escolhida aqui, para a edição brasileira, sensacional, tem um pós-fácil, do Schneider, bem bacana, olha só, um outro texto aqui, também, bem bacana, agradecimento, do, 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 stuff, e tal, bem legal, eu curti, demais, essa edição, aqui, as pequenas bios, né, dos autores, e a história, ela se passa, ali, na década de 10, em 1916, é a história de um, um garoto, que ele, ele, mora com a mãe, adotiva dele, e ela assim, dá todo o carinho, para ele, uma mãe super, cuidadosa, atenciosa, e tal, e ele é um garoto, ali, de 12 anos, que tem, nas veias dele, correndo a música, ele toca, né, ele, ele gosta de música, e tal, e ele descobre, que o pai dele, o pai, biológico dele, está vivo, morando numa outra cidade, longe, e ele se corresponde, com o pai, via cartas, e tal, e o pai fala para ele, vou estar em tal cidade, tocando em tal clube, e o menino, fantasia, aquele negócio, aquele desejo, de conhecer o pai, de sair ali do lar, ele tem o sonho, de atravessar, os Estados Unidos, viver, atravessando os Estados Unidos, só com o instrumento dele, tocando e tal, e ele comenta isso com a mãe, e uma determinada noite, ele pega e foge de casa. E aí é que começa a história, ele é o personagem central da história, né, e a história se desenvolve, nessa busca dele, ele na estrada, e aonde ele conhece, pessoas boas, pessoas ruins, ele conhece o amor, ele conhece o ódio, porque ele era um menino, super protegido ali, bem cuidado, pela mãe adotiva, e tal, então ele não conhece, as coisas do mundo, as maldades do mundo, e as coisas boas do mundo também, ele não, ele é, como é que eu posso dizer, ele chega a ser assim, pueril, bem infantil mesmo, mas ele sai, pega um dinheirinho lá, e vai, vai na louca, e aí nesse caminho, ele vai conhecendo pessoas, ele interage com outras pessoas, situações, de pessoas que cruzam com ele, e passam por, por situações muito tristes, ele tem decepções com pessoas, ele decepciona pessoas, e tudo isso girando em volta, de um vilão, assim, muito bacana, é um homem, aparentemente velho, que ele tem, a necessidade, de devorar crianças, exatamente isso, é devorar, é canibalismo, olha, e esse senhor, ele é inteligente, ele arquiteta as coisas, e ele se alimenta, pelo que eu entendi da história, ele se alimenta, dos sonhos das crianças, ele fala que, a criança que sonha, quanto maior o sonho da criança, por realizar, os músculos da criança, ficam mais gostosos, para degustar, e ele é tão louco, que ele chega a tatuar, na pele, os sonhos, das crianças, que ele já comeu, ao longo de, centenas de anos, ele é uma, uma criatura, foi o que eu entendi, da história, e aí, a história se desenrola, nesse, nesse andamento, aí, é muito bacana, tem, tem assim, momentos, ternos, a história, mas tem momentos, muito tristes, tem, plot twists, assim, que você, não espera, você fica até, impactado, né, muito bacana, mesmo, eu, eu não, não, queria entrar aqui, na, na questão, de se ele, encontra, se ele chega no destino dele, ou não, mas assim, eu, adorei a história, eu acho que vale muito, 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 muito a pena, rapaziada, ainda mais aproveitando, que o preço, tá bom demais, tá um descontaço, lá na Amazon, eu vou fazer o seguinte, vamos aí, dar aquela folhada, na edição, só para você, ver um pouco, aí, da arte, como é que tá, e aí, a gente volta a conversar, mais um pouquinho, depois dessa folhada, na edição, beleza, vamos lá. e aí, 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 que arte fantástica, que edição fantástica, o final da história, a história termina aberta, ou seja, o Schneider, ele deixou ali um espaço para se ele quiser continuar a história, mas nem por isso a história não é autocontida, a história é fechada, você sabe, conhece todo o ciclo, como é que eu posso dizer, da aventura do menino, mas ao final fica aí um leque que pode vir a ter alguma continuação ou não, eu acho difícil, porque a história é lá de 2012, então não sei se agora, 10 anos depois, ele voltaria, a dupla de Scots, o Schneider e o Tuff, voltariam a escrever a continuação dessa HQ aqui, mas por essas 7 edições aqui, compiladas aqui nessa edição luxuosíssima, eu me dei por satisfeito, é uma história assim, muito bacana, agradeço muito aí a indicação, que eu não estou lembrado agora, se foi o Ítalo, enfim, galera do grupo do WhatsApp aí, obrigado por essa recomendação aqui, porque eu adorei, e fique então a minha recomendação para vocês também, hein, vamos sempre aqui dividindo entre a gente, aliás, deixa nos comentários aí, HQs que vocês acham que é bacana e tal, deixa nos comentários, indica para mim aí também, porque eu adoro indicação, eu vou atrás, vou procurar, vou ler e volto aqui para comentar, a não ser que eu leia e não goste, porque eu evito ao máximo, se eu tiver um ou dois vídeos aqui só, falando de HQs que eu não gostei, é muito, eu prefiro assim, se eu li e não gostei, eu não comento, tá bom? Mas deixa aí as dicas aqui para mim, tá joia? Galera, muito obrigado, fica aqui então, ó, a nossa dica de HQ dessa semana. Bom, hoje galera, eu vou pedir desculpa aí para vocês, eu não vou fazer o anúncio dos vídeos da semana, essa semana eu tive uma semana aí bem ruim, assim, eu estava bem para baixo mesmo, e assim, não de saúde, é psicologicamente mesmo, eu estava muito para baixo, sem ânimo para fazer nada, não mexi em nada de vídeo, por sorte, eu já estava com todos os vídeos da semana prontos, programados para subir, então assim, eu não mexi com edição de vídeos dessa semana, me perdoem, então eu não tenho como adiantar para vocês aí, quais os vídeos que a gente vai subir essa próxima semana, mas vão subir o vídeo da terça, o vídeo da quinta e o vídeo da sexta, tá bom? Podem esperar aí. E agora, você, que lá no comecinho do vídeo, eu perguntei se era novo, pedir para ficar até esse momento aqui no vídeo, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo com a gente aqui, até agora, por não ter tirado o like aí, e deixa eu te explicar como é que funcionam os vídeos aqui no canal, o fluxo de vídeos aqui do canal, eu tenho vídeos aos domingos, que é esse resenha onde a gente bate um papo, e eu dou dica de HQ, faço uma resenha de um HQ, às terças, nove da noite, tem o TV Calafrio, um programa onde eu e o Daniel Sacks, editor das revistas Mestres do Terror e Calafrio, conversamos aí sobre a revista e fazemos entrevistas com artistas, roteiristas, desenhistas, pessoas, enfim, uma série aí de gente importante da HQ Nacional, às quintas, cinco da tarde, os vídeos onde eu mostro peças da minha coleção, e às sextas-feiras, nós temos alguns programas variados, que pode ser o Papo sobre HQ, Roqueiro Porquê Quis, Contos Sombrios, sempre às sete da noite, tá bom? Galera, e esses vídeos aí, são mais de treze programas diferentes que eu tenho aqui no canal, eles ficam distribuídos em playlists, então dá uma olhadinha aí, você que é novo, dá uma olhadinha nessas playlists, eu tenho certeza que um desses programas, pelo menos, vai te agradar, tá bom? Então, galera, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Ó, se inscreve aqui nesse botão, se você não se inscreveu ainda, e eu vou deixar aqui dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like lá também, sem mais delongas, fui!